O Senhor Jesus Cristo, aqui é o irmão Severino de Odilândia, moro aqui no distrito de Odilândia. Quero fazer um desabafo, sobretudo quando está acontecendo sobre essa coronavírus de 19, porque está havendo um descaso muito grande, principalmente com a saúde pública. Secretaria de Saúde, a gente vê os políticos chegarem em frente à televisão, nos canais de televisão, e fala muito bonito que estão tomando providência de nada, que não estão tomando providência alguma. Porque sou morador daqui, a minha esposa esteve muito doente, com febre, dor de cabeça, vômito, diarreia. Era febre constante, como eu estava com menos sintoma. Então, levei a minha esposa para o UPA de Tibiri, em Santa Rita. Chegou lá em Santa Rita, lá no UPA, lá. Foram atender a gente, fizeram uma triagem, e disse que estava com suspeita, dessa coronavírus de 19. Mandaram a gente vir para casa, ficar em casa, que a Secretaria de Saúde ia entrar em contato com a gente. Pegou o telefone do Dinho, e que na segunda-feira, a gente fosse fazer o teste, lá numa clínica que tem em Padre Margarita, também em Tibiri. Só que quando eu saí da UPA, eu fui para Santa Rita, fui para o... Para a Flávio Ribeiro. Para ver, assim, tirar uma conclusão. Cheguei na Flávio, a enfermeira que me atendeu, disse que a gente ia voltar para a UPA novamente. Fui e expliquei para ela que a gente já tinha saído da UPA, tinha ido para lá. E essa pessoa que estava mandando de lá, não estava mais recebendo na UPA. Ela foi, entrou em contato com a UPA lá, não sei o que foi que ela conversou, e ela veio e perguntou o que era que a minha esposa estava sentindo, o que a gente estava sentindo. Eu contei a mesma situação, o mesmo problema. Ela deu a confirmação que era isso aí, que era suspeita, que a gente já tinha feito a triagem em Tibiri, então a gente ficasse em casa. Que a saúde pública ia entrar em contato com a gente. Ela foi em filimento, ela disse algo para mim, disse, irmão, vou lhe falar a verdade. Sou enfermeira da UPA, não sou enfermeira do SAMU, meu esposo Tomé Ema, vou ser real com vocês. Não tem leite suficiente. Quando a gente leva uma pessoa gravemente, o problema está muito grave, fica lá dentro da ambulância, aguardando alguém morrer para se colocar no lugar. Isso ela falou para mim claramente. Então eu pedi a alguém, imporê para que ela passasse pelo menos um remédio para minha esposa. Ela disse que não poderia passar. Chamou o médico lá dentro, o médico veio e disse que também não poderia passar remédio nenhum, que a gente ficasse em casa com a Secretaria de Saúde e ia entrar em contato com a gente. Eu trouxe minha esposa para casa muito mal, passando mal, com vômito, diarreia, dor de cabeça, febre. Na segunda-feira, de 4 horas da madrugada, eu saí para esse padre Margarita lá, que é a clínica, que eles me indicaram, que a UPA me indicou, a UPA de Santa Rita. Cheguei lá, fiquei de 4 horas da madrugada até 7 horas. Quando eu cheguei lá, quando chegou alguém para atender, disse que não sabia de nada, que nada tinha sido informado. Voltei lá na UPA novamente, o que a médica que me atendeu lá na UPA disse é o seguinte, já foi feita a sua triagem, fique em casa, aguarde em casa, que a Secretaria de Saúde vai entrar em contato com vocês. Vimos para casa, esperamos essa ligação, e minha esposa mal. E nada que causou, a gente tentou ligar várias vezes para o telefone que elas me deram lá para a gente ligar. A gente ligamos várias vezes. Eu vi que a situação da minha esposa era cada dia pior, eu levei para uma clínica particular, para o São Roque, e lá minha esposa fez uma consulta com um clínico geral, que ela está atendendo justamente uma pessoa sobre essa coronavíria-19. E quando ela viu a situação da minha esposa, ela disse, eu não vou nem passar para você fazer teste, porque realmente você está com coronavíria. Vou passar os remédios, está aqui, o remédio que ele passou, é com caristroquecina, de 600, e hidroxicloroquina, de 500. E também passou outro remédio, é de nozana, de 200. Está aqui, os três remédios que o médico passou. Foi com quem a minha mulher, graças a Deus, posso dizer assim, o milagre de Deus que ela escapou. Porque ela é diabético, é muito alto o diabético dela, e graças a Deus, com esse remédio que ela tomou, depois de dois dias, ela estava se sentindo, graças a Deus. Ótimo, bem, passando bem. Mas aqui em Obilanda, tem muitas pessoas que estão com membros citomas, minha família está com membros citomas, pessoas na minha rua, teve os membros citomas, quase morrem. Teve uma senhora ali, que ela esteve muito mal, muito mal, mandou chamar uma enfermeira aqui da PFF, PSF, e ele disse que não ia lá, porque estava com medo, para não pegar isso aí também. E a gente sabemos que aqui em Obilanda, já teve confirmação distraída, até morte, como o taxista que morreu disso aí, foi confirmado que ele morreu de Corona-19. E está todo mundo aqui passando pelos mesmos problemas, mas a gente não vê secretaria de saúde aqui. A gente tem muita gente de saúde aqui dentro de Obilanda, estão fazendo o quê? Ganhando dinheiro para ficar em casa? A gente não vê essas pessoas nas portas de ninguém, procurando saber como é que as pessoas estão, para entrar em contrato com a secretaria de saúde. Isso é um descaso muito grande, um descaso público, um descaso de secretaria de saúde, um secretário de tudo. Isso é um desabafo meu, porque eu estou falando o que eu estou sentindo. Então, eu tenho o que falar, eu tenho família, e minhas famílias estão passando pelos mesmos citomas também. E outra coisa também, aqui em Obilanda, aqui em Obilanda tem colégio. Cadê as merendas que o prefeito disse que ia fazer cesta básica para distribuir para na casa dos pais de família, que tem filho no colégio, mas estão mandando as empregadas, as funcionárias, fazer a merenda, está acumulando lá muita gente na hora da merenda lá para fazer fila, para pegar, para levar para comer em casa. E isso é um descaso da Prefeitura Pública de Santa Rita. São um descaso muito grande, porque se tem a merenda, então façam a cesta básica e mandem para a casa dos alunos que estudam. Mas para cadê o dinheiro que tem entrado em Santa Rita? Cadê o dinheiro que tem entrado para a Secretaria de Saúde Pública? Cadê, prefeito, você aqui em Obilanda, que a gente não está vendo você fazendo nada. Eu falo o que eu sinto. Ninguém pode impedir o meu desabafo, o que eu estou sentindo. Então eu tenho que falar. A mesma coisa está acontecendo dentro de Santa Rita. É muita gente infectada. Ali na entrada do mercado público, fica somente umas pessoas colocando álcool, gel. Nas mãos das pessoas, isso aí não vai resolver. Se tem um ditado popular, se corta o mal pela raiz. Qual cortar o mal pela raiz? É se alguém chega infectado, na UPA, onde quer que seja, é primeiro fazer o quê? Fazer o teste. Se é coronavírus, então vai entrar, procurar o remédio certo para que venha curar esta pessoa. Também se é uma virose forte, então entrar com remédio apropriado para a virose. Não deixar as pessoas desprezadas em casa, caídas em cima de uma cama, sofrendo para levar nas últimas. Para quê? Para morrer? Para estar colocando lá no relatório que morreu de coronavírus? Isso é um descaso muito grande. Somente Deus é quem está estendendo as suas mãos e devemos confiar em um. Verdadeiramente o Deus vivo, poderoso. Esse sim, é quem tem guardado as nossas casas, o nosso lar e a nossa família. Então que as pessoas possam ser conscientizadas disso aí e que possam compartilhar esse vídeo para muitas pessoas para que chegue o verdadeiro responsável para que eles tomem alguma providência. E eu agradeço a todos em nome de Jesus.